A CIDADE NO BRASIL 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 Você atirou bem Ver alguém com essa pontaria É uma brisa de ar fresco Que os ursos me amarrem numa árvore E me mordam Você atira muito bem Mas eu quero ver você fazer uma coisa Que só eu consigo Sobe naquele silo E limpe os pés, por favor Para ter uma visão melhor Bem lá no alto Eu vou jogar pra cima Os capacetes amarrados em balões você não acreditaria em quantas lascas eu tirei para conseguir o gás hélio me impressione acertando os balões que subirem em todos os anos desde a poeira das bombas eu fui a única que consegui acertar todos eles eu não fico muito empolgada em deixar o rock e o chá que criarem o meu galo mas vai ser melhor pra ele pessoas como eu não viveu perfeitos eu não sei É só estourar um dos balões para soltar os outros. Estourou todo liso e macio. Bem no peixe da borracha. Inacreditável como nota de três. Criança, essa foi muito boa. Você tem um brilho especial, sem dúvida. Mais do que eu esperava. E quando o calor do brilho é demais, é perigoso acontecer um incêndio. Que tal tentarmos algo mais complicado? Afinal, balões e capacetes não revidam, não é mesmo? Então vamos experimentar isso! Neste momento, você ouve a dor ou é? E para os salteadores, esses sobreviventes vão um jantar de ação de graças. Merda! Fogos avistados! Que caralho! Tiro! Isso foi um tiro! É só ficar parado aí! Estou indo! Cacei, idiota! Bem na cabeça! Nossa senhora! Bem na cabeça! Não é isso aí! Não dá mais! Vou pendurar a tua mão numa cordinha! É isso aí! Preciso de munição! Eu te protejo! Avançando! Descei, dogue! Isso foi alguma coisa! Foda-se! Vamos lá, chutei! Vou ver alguma coisa! Atrás de você! Eu vou realmente me divertindo! Essa tempestade está mais feia que as dobrinhas da minha fonda! Não vejo um palmo! Vem cá! Deixa eu acertar uma em você! Remover! Vou subir! Se ajeita, bata! Amplador! Vire a sua mesa noiva! Quem sabe, sabe! Quem sabe, sabe! Amplador! Aprecuído! Aprecuído! Ai, puta merda, que farinha! Tem um pouco bem ali! Vocês estão na mira, frangotes! Nada mal, criança! Você acende em mim a chama da esperança pelo futuro e essas coisas. É de admirar, quem sabe, improvisar numa situação difícil. Treinos são fáceis. Alvos que não correm por aí são melzinho na chupeta. Agora, alvos móveis, bandidos arruaceiros, violentos, desrespeitosos, eles são alvos de verdade. Você é inteligente, pensa rápido e é um relâmpago no gatilho. É uma baita combinação para se achar em uma pessoa jovem e educada. Não vejo muito disso nesses dias estranhos. Todo mundo precisa de alguém pra cuidar da gente aqui. Até eu lá, de vez em quando. Me considere como parte da família. Eu vou cuidar de você, criança. Talvez eu colete umas peles de salteadores para a colcha que estou fazendo. Nunca vai saber se isso foi brincadeira. Merda de natureza, conceitos. O que? A vovó vai trabalhar contra nós. A vovó é uma velha legal. Eu estava esperando que ela viria para o nosso lado. Merda. Cuidado, apareceu outra caca. Tchau, tchau, tchau.